Fala galera, hoje eu tô aqui com uma Cacher K303, K330, serve pra todas as K300 e alguma coisa, entendeu? 303, 330, 300 e sei lá, tudo serve pra esses modelos de Cacher, tá? Que eu vou tá passando aí na tela agora. Então, se você tá com esse modelinho aí e tá com dúvida de como fazer a montagem aqui do Bypass, tá? Eu vou mostrar o que aconteceu aqui. Esse aqui é o Bypass antigo, tá? Essa pecinha aqui, ó, foi substituída, hoje em dia é diferente, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui rompeu um oringzinho aqui dentro, tá vendo? Ó, e como essa válvula aqui, esse modelinho aqui, ele dá muito problema, então eu tô retirando esse modelinho e vou colocar um modelo novo, tá galera? Qual é o modelo novo? Esse é o modelo novo, tá? Como é a montagem? A gente vai colocar isso aqui, virado pra baixo, tá? Ó, nessa posição assim, ó, pra eles entrarem assim, tá bom? Então esse aqui vai cair lá embaixo, tá? Pra vocês verem, esse aqui vai entrar lá embaixo. Tá vendo, galera? Olha ele lá. A gente vai pegar essa peça aqui, tá? Ó, virada com o oring pra baixo, tá? Ó, e vamos colocar lá também. Graxa de silicone da Kesher. Passando aqui, ó, tá vendo? Vira pra baixo e joga lá. Aí agora a gente vai ter que dar umas batidinhas aí pra ela descer melhor. Eu vou pegar um polçãozinho sem ponta pra não machucar a peça. Ó, começou a fazer um barulho oco, ó. Já não precisa mais bater, já tá no final. Beleza? Tá vendo? Agora aqui já entrou essa peça. A próxima peça, essa aqui que é a dele, tá? Ó, passo uma vaselina nela. Vaselina, graxa siliconada. Prontinho, ó. Passei bastante. Tá? Pra entrar fácil. Agora que a gente abaixou, aí sim a gente vai... girar. Antes de já ir testar a máquina, galera, lembrei que ela também tá sem essa peça aqui, tá, ó. Essa peça aqui, galera, ela vai na entrada da mangueira, tá? Molinha aqui dentro, tá? Nessa posição, ó. E vai entrar lá, vai vir isso aqui, ó, na frente, tá? Dessa forma. Vou mostrar pra vocês agora. E aí, por último, vem a travinha, tá, galera? A travinha, ela entra com as travinhas pra fora, tá, ó. Aí você vem, coloca ela lá dentro. Prontinho, gente. Já coloquei a peça, agora fica dessa forma, tá vendo? A travinha lá. Galera, finalizei a montagem da K330, tá? Vamos testar o funcionamento dela agora. Muita gente me pergunta se ela é uma boa máquina pra ter num lava-rápido. Galera, se um lava-rápido for pequeno, assim, até, no médio, cinco carros por dia, ela funciona muito bem. É uma máquina boa pra se ter, sim. Mas, a partir desse momento, passou disso aí, é bom você já ter uma H55, uma máquina maior, pra estar atendendo. E se for um lava-rápido muito grande, eu já considero uma máquina bem maior, né? Com vira-brequim, máquinas desse parte. Vamos testar a máquina aí agora. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Maquininha tá pronta. Se gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, viu, galera? Falou!